Pele, cabelo, unhas mais fortes, que tal você retardar o envelhecimento? Todo mundo quer, né Araci? Todos querem. E é muito fácil com a Top Term. Colágeno mais licopeno, esse é o melhor e o resultado é fantástico. Fantástico, gente. Olha, nas redes sociais, as pessoas que me seguem, quantas pessoas falam Araci, esse colágeno é maravilhoso, eu estou amando. E esse aqui, gente, não é só colágeno, tem o licopeno também. São dois elementos poderosos. Verdade. Num suplemento só, é o que a Camila falou, pele, cabelo, unhas, mais cuidados, melhoram a aparência, ajuda a aliviar, suavizar, ruguinhas de expressão, manchinhas na pele, sua pele mais elástica, uma pele mais saudável, uma pele mais firme. Gente, é só pegar o telefone, não perca essa oportunidade. A Camila pode falar o telefone, Camila? Com certeza, para você ligar agora e aproveitar 0800-771-8900. A ligação é gratuita, mas liga agora para você aproveitar a promoção, hein? Com certeza. Quem ligar agora, usou o cartão de crédito. Gente, olha que maravilha. Não paga o frete, dividimos em até 12 vezes sem juros, 50% de desconto. E ainda tem, Camila, um presente surpresa, gente. Que vai ainda ajudar aí você a conservar muito mais a sua saúde. Corre para o telefone. Aproveite e ligue agora, é uma grande oportunidade com essa super promoção. Não fica de fora. 0800-771-8900 é top 10 para você. Ligue agora e aproveite. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL